E aí, galera, beleza? Vamos voltar aqui com Expeditions Rome. A gente tinha parado no... A gente tinha aprendido um contrabando. Você viu Sextus, que se transformou em nosso campo? Oh! Prima Italicus Smith! Isso é ótimo. Boa noite. Vamos encontrar ele depois. Eu preciso de minha canteira fixada. Tá louco. Tá, os caras falando que o Ferreiro tava aqui. Bom, no vídeo passado a gente aprendeu um contrabando. Vamos interrogar esse maluco aqui. Esse é o cara que me vendia peixe, mano. O homem não vai conseguir responder nenhuma das perguntas se você continuar batendo nele. Eu conheço o cara... Vou pedir desculpa pro cara. Me disseram que você... Você conhece um jeito que, de pontos, continua adquirindo suprimentos mesmo com bloqueio. Eu conheço. Um pesquisador está passando a bloqueio. Hum, me dá o nome dele. Ele vai por Erastus. Erastus. Mas eu não acho que esse é o seu nome real. Hum, como... Isso é impossível. Como que ele pode... Como que ele pode passar pelo bloqueio? Não há bloqueio. Ele adquire suas suprimentos de uma galeta romana no primeiro lugar. Isso é o que implica. Ele fez. Seu próprio povo está ajudando o rei Mithridates. É, que o senado romano é corrupto e tá ajudando a Mithridates. Isso é verdade. Quem tá ajudando ele? Um risco grande pra um pescador. Por que ele aceitaria tal tarefa? Erastus is far from being a simple fisherman. There is something about him. People say he was a pirate once. I guess this is his retirement plan. Besides, if Romans are helping you beat Romans, it's a difficult opportunity to resist. Hum, é verdade, mano. Conte-nos aonde Erastus vive. Cara, deixa ele ir, vai. Já apoiou demais. Obrigado. Meu Apolo, obrigado. Ele contou que a gente queria e ele já pode vazar. Em seu serviço. Dominate. Ninguém. Atrius. O que eu posso fazer? Ninguém tem nenhuma fala, nenhuma informação adicional. O que você precisa? Tá, seguinte. Conte Luculus o que você descobriu do informante. Primeiro, a cálida precisa se recuperar em 24 horas. Vamos dar uma olhada. A gente tem um exército inimigo vindo pra cima. Tem um exército inimigo vindo pra cima da gente. E vai ter uma batalha, acho que em dois dias. Vamos ver se a gente pode se defender. Onde que eles vão atacar? Vão atacar aqui? É aqui que eles vão atacar? Ah, eles vão atacar ali. Em quanto tempo eles vão atacar? Não tá aparecendo aqui. Nossa, que chato. Eu vou ter que mandar o meu exército pra cá pra proteger esse lugar aqui? Acho que eu vou fazer isso, mano. Qual que é a quest que eu tenho? A conquista da Ásia Menor. 9 de 11 lugares. Falta só dois. Falta esse aqui de cima e esse aqui. Tá, eu vou mandar o exército pra cá então. Pra ele ficar aqui. Guarnecer a região. Vai levar 16 horas. Enquanto isso, eu vou falar com o Luculus, que é o velho aqui. O que eu descobri. Enquanto isso, meu exército vai pra aquele lugar, vai guarnecer. O exército inimigo, eu não sei que horas ele chega. Quando ele chega, não tem muito uma... Os caras ali estão construindo. A cálida se curou já. Ela já pode batalhar. Ameaça de roedores. Nossa, os ratinhos comeram a comida da gente toda, filho da puta. Tá, aqui já tá guarnecido, beleza. Vamos lá. Vamos falar com o Luculus. Nosso chefe. Nosso general. E tem um senador de Roma ajudando os contrabandistas de pontos. Se é que ele vai acreditar em nós, né? Acho que ele com certeza vai acreditar. Ele com certeza vai acreditar, porque ele já sabe que... Ele já sabe que um senador tá por trás disso tudo aqui. Eita. Sou Luculus. Ele com certeza vai acreditar na gente. Vamos lá conversar com ele. Nenhum diálogo adicional. O que eu posso fazer? Bora. E aí, maluco. O que você descobriu? O que você descobriu? Skyavala está trabalhando com um contrabandista fora de Troas. Esse homem está movendo suprimentos de um navio romano para uma caverna controlada por Mistridates. Isso é bom. Muito bom, na verdade. Find this smuggler and put a stop to their nefarious operation. Parei. Isso pode nos dar o limite. Nós precisamos acabar com essa siege e salvar Cotter. Assure-se que você encontre esse navio romano que ele está falando e procurá-lo. Se nós pudermos pegarmos as mãos sobre alguma evidência substancial, nós pudermos destruir que a gente vai te dizer que Skyavala é uma vez e uma vez por todas. Eu não vou desabonar. Eu só quero salvar o consul Cotter. É. Eu vou salvar ele. O Cotter é o arqueiro que morreu, pô. No começo do jogo. Tadinho, morreu cedo. Deixa eu dar uma olhada nos itens. A gente com certeza vai ter que invadir a caverna dos caras lá. Tá todo mundo bem equipado. Cara, dois de armadura. O escudo é bom. O elmo parece ser bom. A espada é boa. Isso aqui é bom. Todos os itens aqui estão bons. Eu botei throwing knives nesse personagem aqui. Ignora a armadura do inimigo. A Deianeira está com um escudo que eu craftei chamado Aegis. O Bastia também está com uma espada que eu craftei chamada Harp. Ela... Ataque de oportunidade triga duas vezes. Muito, muito boa essa espada, mano. O escudo da Deianeira... 50% de cegar o atacante quando você dá dano com o escudo dele. Isso é muito... Com o escudo dela. Isso é muito bom, mano. Isso é maravilhoso. Tem personagem que ganhou skill? Vamos ver aqui. Skirmisher ou Marksman? Eu acho que eu vou pegar... Arrow Stab. Se o cara chegar perto de mim, eu meto a flecha nele. Pronto. Mais ninguém pegou. A cálida... A cálida está no... Beleza. Eu vou ter que tirar a cálida do... Do médico. Do lugar que ela está se curando. Vamos lá. A gente tem que ir para o bloqueio romano e... Pegar esses contrabandos. Mas do momento eu vou... Primeiro curar a cálida. Tirar ela do... Da barraca que ela está... É muito ruim ter que fazer isso, mano. Tem que ir até uma barraca longe pra caralho. Ou dá pra tirar? Não dá, mano. Caramba, mano. Está muito longe. O contrabando é ali. Dos pescadores. Eu vou ter que vir pra cá. Eu vou ter que ir até a cálida. Pra tirar ela da... E eu não vou chegar a tempo, não. A batalha vai rolar antes, provavelmente. Olha lá em cima o exércitozinho inimigo chegando. Será que consigo? Será que consigo? Será que consigo? Cheguei. Puta merda. Um jardim de oliva. Press on. Vambora. Vamos tirar ela do... Vamos tirar ela do... Cadê você, cálida? Ela já está fora. Beleza. Ela já está fora da enfermaria. Ela está bem. Bom, acho que a gente já pode ir na missão, né? Mas o problema é o seguinte. É o seguinte, man. No que a gente sair do mapa e começar a andar, vai começar aquela guerra. Vai começar a guerra, mano. É, a guerra vai rolar daqui a pouco. Bom, eu vou botar o personagem pra vir pra cá. Pois é, esse inimigo está chegando. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha o bonequinho descendo. Olha o bonequinho... Batalha. Batalha. Tá, é o seguinte. Você já está muito forte. Mas por que que survival chance é tão baixa? Vamos colocar esse moleque aqui pra ele aprender. Ele já está upando bastante. E ele é bom com o cavalo. Que formação vamos usar? Proteger os flancos. Consiste, Talatos, em nos reaproveitarem. Vou avançar a batalha. Os meninos são próximos para se engajar. Uh, hold position. Ou... Eu vou dar charge, mano. Vou pra cima dos inimigos. Agrandividade! Beleza, o clima está mudando. Eu posso continuar atacando, mas vai sumir muito o legionário. Dividir e conquistar? Puts. Ah, não vai ter loot mesmo? Não vai ter loot no final. Então vamos botar os legionários pra flanquear os caras. Aproveitar o clima. Beleza, o que que é isso aqui? Soldados machucados. Quatrocentos e pouco. Caralho. Meu Deus, vamos celebrar. GG, mano. Ninguém morreu. Ninguém morreu. O moleque pegou bastante XP. GG. Terminamos a missão. GG. Vamos continuar vindo pra cá. Hum, acho que eu vou levar todo mundo. Você. 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 Cálida. Leyanera. Vem junto. Beleza. Eu vou levar todos os personagens da história. O resto fica. Hum. O que essas pessoas estão falando aqui? Civil e o grego. Eles estão permitindo inventar leis e roubar a nossa propriedade. Estou errado? Onde estão esses soldados? Eles estão levando essas casas aqui. Forçando os ocupantes de direito a entrar com seus vizinhos. Caramba! Hum... Ninguém está acima da lei. Eu vou cuidar disso. Isso é bom ouvir. Eu sabia que poderíamos contar com você. Os caras roubaram a casa das pessoas, mano. Que filho da puta. Vamos falar com os caras aqui. Boa noite. E aí, maluco? O que vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo aqui? Legate. Bom de você ver aqui. Você provavelmente não me conhece, mas eu tenho servido a legião há muito tempo. Meu nome é Albinos. Eu vi você falando com esses gregos loucos. Eles pensam que podem nos pitar contra um outro. Eles estão por uma surpresa. Esses bastardos grudos estão por essas surpresas. Eu vou conversar com ele, mano. Você conversou... Eles estão certos sobre você coletar taxas em nome de Roma? Claro que não. Nós não somos oficientes taxas. Nós coletamos taxas para nós mesmos. Percas de ser os conquistadores. Ah, filho da puta, você não pode fazer isso. O que tem deixado eles loucos? Eles realmente pensam que possam ter uma chance contra nós. Aparentemente, o que estamos fazendo aqui é ilegal. Alguém devem dizer que nós somos a lei agora. O que tem no baú? As taxas que nós coletamos, claro. O dinheiro está juntado e compartilhado baseado em rank e senioridade. É tudo bem. Nós não somos barbarianos. Mano, esse cara está roubando o dinheiro das pessoas. Eu vou punir ele pelo crime dele, mano. Punishment? Por quê? Tudo bem. Nós faremos como ordenamos, Legate. Eu só espero que o Narso seja justo. Obrigado por lidar com a situação, Legate. sobre as coisas que eles foram roubadas. Nós vamos voltar tudo? Hum, sim. Eu sabia que nós podíamos confiar em você. Você é um verdadeiro romano com um senso de justiça. Mais uma vez, obrigado. Obrigado. Eu, hein? Os caras roubando o dinheiro do povo, mano. Se fuder. Como é que vai criar ordem num lugar roubando as pessoas? Vamos subir aqui. Ué, é pra cá? Pera aí. Não, cacete. O pescador está aqui. O pescador está aqui embaixo. Vamos lá falar com o pescador. O pescador... Vamos lá falar com o cara. Vamos lá falar com o cara. Vai falar com o cara. Não é o pescador do taxi video não, galera. Por favor, diga seus soldados de deixar minha filha com toda a sua filha. Ela é uma mulher virtuosa. É, bora falar com o cara. O que? O bestia quer falar com o cara? Vamos falar com o cara. Eu não sou... Ah, Jupiter, pegue tudo. Como você conhece meu nome? Ah, me falaram, maluco. Ah, esse é o cara que trabalha com o Skyevola. Aquele cara que eu vi lá no negócio dos gladiadores. Você agora? E o que você estava fazendo lá? Eu estava espiando o Mithridates. Estou impressionado. Mas nosso negócio aqui não é nada de seu. Vá enquanto eu estou sentindo muito generoso para lhe dar a chance. Mano... Ele... Não tem como. Eu não queria matar esse cara. Eu queria trazer... Ele... 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 Mata esse outro aqui Agora eu vou Mirar com a Com o arco aqui Pra usar aquela habilidade de quem andar Vai tomar flechada Seguinte Vou subir Eu ia subir ali com a personagem Mas não vou subir não, vim pra cá Vou subir com a gladiadora Na real vou mover ela pra cá Não, vou subir com ela Sobe com a gladiadora Hum Ah, olha o cara invisível ali Se eu andar aqui e eu vou apanhar Isso não faz sentido Tá, peraí Vou bater nesse cara com o cajado Move meu personagem pra cá Pra não deixar ninguém passar Deixa eu pensar aqui Deixa eu pensar aqui Acho que o certo agora é só atacar esse civil aqui Pronto Não morreu Caramba Tá, não tem problema Deu pouquíssimo dano Corre pra cá Eu posso tacar um pilon no escudo desse cara aqui Ou executar ele, né Executei Nossa, ele não morreu Nossa, ele não morreu, mano Um de vida, cara Porra, um de vida, mano Beleza, então Jogar faquinha nele Deixa eu ver Uma Dois Três Morreu Então vamos vir pra esse lado aqui E pro caso dos inimigos darem a volta A gente pega eles Corre pra cá com você Corre pra cá com você E acho que é isso, mano Vim pra cá com você Toma Vai tomar também Toma Todo mundo morreu pra flechada, mano Ai, me chutou, filho da puta Uai, não tá Ele tá mais com o debuff Toma Vou só acabar com esse cara, mano Se eu derrotar ele, acaba, não é? Desviou Não, eu não acredito nisso Toma Eu não acredito nisso que ele desviou Eu não acredito, mano Boa, acabou Derrotamos Corvino Geral correu Você estava se preparando Pra se encontrar com Magalé Se a tripulação estava Se a tripulação estava Colaborando com você Ele certamente Não era um dos nossos Não era um dos nossos Como que você consegue O suprimento de Mithridates Beleza, me mostra o lugar Ficaremos quietos Ninguém vai saber Cara, eu vou atrás dos suprimentos A galé é mais importante Desse jeito eu consigo uma evidência contra o Skaévola Ou eu me preocupo mais com os romanos Caramba, mano, eu vou pra caverna ou eu vou pro navio Eu vou pro navio Você está certeza? Não vai ter tempo para que os suprimentos de Mithridates O que a Deianeira acha? Cara, acho que é melhor salvar os soldados, mano Vamos parar os suprimentos Como que você deseja Salvar os soldados é melhor, sinceramente Por mais que o pessoal possa desaprovar a escolha O Cineros e o Bestia Salvar a vida dos soldados é mais importante Deixa eu dar uma olhada aqui no inventário Não tem nada de bom para equipar, não Mir a Accuracy É bom para ela, não é? Accuracy critical Accuracy armor Accuracy critical Não, esse aqui dela é melhor Bem melhor Tá, seguinte Vamos atacar então, mano Smuggler's Cave Vambora É uma pena eu não poder ir Eu não poder recuperar o navio Bom, eles ainda estão aqui Associações ainda não foram mudanças Parece que Corwinis já nos contou a verdade Eu realmente me perguntei que nós estávamos em uma caixa Eles ainda não percebam isso E parece que eles sejam bem Seguhamos cuidadoso Vamos fazer com que não seja em vão. Beleu, 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 beleuza. Tem que matar todos os soldados do Mitridates. Aqui! O inimigo está aqui! Vamos voar. Anda para cá. Joga pilo no escudo desse cara aqui. Quebramos o escudo do cara. Beleza. Acho que eu vou andar até aqui com o meu... O velho. Anda até aqui com a mulher. Esse cara não morre. Esse cara não morre. Esse cara não morre. Boa. Aquele ali morre para o sangramento. Um de vida só que ele ficou. Aqueles caras vão andar para cá. Eu vou jogar prego no caminho deles. Vou botar a mulher aqui. Não, vou botar o personagem aqui. Cuidado para não pisar na parada aqui. A deianeira vem para cá. Você, vem para cá. Vem para cá. Nossa, não penetrou a armadura do cara. Pensei que fosse penetrar. Vamos só passar o turno. Morreu para o sangramento. Aí. Cuidado. 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 Olha os caras ficando invisíveis. Cuidado. Cuidado. Eu tenho você. Beleza. O alquimista reviveu o cara. Ah, deixa eu pensar aqui. Vou derrubar ele de novo. Vou marcar essa área inteira aqui para atirar. Ah, mano. Eu esqueci disso aqui. Volta. Não tem como andar aqui, mano. É impossível andar aqui. Toma. Vou vim para cá com o velho. Caralho, não deu dano, mano. Tá. Toma. Nossa, não morreu. Aí é foda. Tá. Não tem problema. Ah lá. Pisou na trap. Pisou na trap. Pisou na trap de novo. Beleza. Tem um assassino atrás. Mano, o cara tá invisível, mano. O cara invisível é um problema. Opa! Vou empurrar esse cara. Vou empurrar ele Diminui a moral dos caras Seguinte É o seguinte, mano Esse cara aqui Eu vou meter flecha no outro cara Tem que morrer esse cara Opa Nossa, esses assassinos tem muita vida, cara Matei Beleza Esse cara tá cego Por algum motivo Nossa, não morreu, mano É foda Tá, vamos lá Vamos finalizar ele aqui Vamos jogar a faquinha nele Morreu Boa Caramba Matamos todo mundo Falta mais Putz, falta mais contrabandistas Nossa Uma armadura Eu pensei que tivesse acabado Os bandidos Tem mais ainda Peraí Esse elmo aqui Pro best é bom Esse elmo Light armor Não A dela é melhor A dela é melhor Vambora Vambora Tem mais contrabandistas, mano Vamos pra cá Agora não Vamos pra cá Hum, eu tenho que dar a volta, então Vamos dar a volta, então Se vier por aqui Eles vão ter a vantagem Vamos ir por aqui Um, dois Tem um ali em cima Tem pouco inimigo aqui Toma Eu vou focar nesse assassino aqui, mano Morreu Acho que eu vou lá em cima Catar aquele arqueiro, mano Ah, peraí Vamos lá Catar aquele arqueiro lá em cima Esse arqueiro tá fudido No próximo turno Ah, zero Errou, otário Caramba, tem um cara lá em cima Nossa, tá cheio de gente ali Meu Deus do céu Tá, seguinte Eu vou acabar com esse arqueiro aqui, mano Se andar, vai morrer, otário Vou eu tacar com faquinha nele Acho que eu não vou tacar nada nele Eu vou ficar só parado aqui Dois de sangramento Esse cara vai morrer no próximo turno É foda, mano Pisou no prego Derruba esse cara aqui Morre aqui Morre aqui Fecha essa passagem aqui Cara, vou jogar uns preguinha aqui, mano Eles vão ter que andar Meus amigos Dá um passo pra cá Acho que eu consigo acertar Não, vou deixar eles virem pra cima Morreu pro sangramento Ih, tinha um cara invisível Pisou Pisou Filho de uma puta Olha isso, mano Não, vou deixar eles virem pra cima Não, vou deixar eles virem pra cima Sem dano permanente Vamos curar esse aqui também Por favor, seguia o meu dedo. Sim, você vai estar bem. Mudeu agora, né? Matar. O cara não se mover. Vamos vir pra cá. Meio que ferrou a gente essa parada aqui. Alguém me amou, Bajus. Aqui, deixa eu cuidar deles. É um cara aqui. Tá que pariu a merda. Eu andei pra cima dele. Eu sou muito idiota. Vou curar ele agora. Eu prefiro tomar uma porrada desse maluco aqui que ficar e apanhar. Vamos executar uns caras aqui que estão no chão. Ah, sério que eu pisei numa parada? Abre-se. 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 Bem-vindo. E burrice minha ter dado um tiro nesse cara aqui. Acho que era só melhor esperar. Cara, esse barril aqui não vai quebrar. Tipo, eu tô percebendo isso agora. Vou mover pra cá e esperar. Acho que eu vou só mover e finalizar só. Ah, mano, sério que você pisou, cara? Nossa, não pegou, não deu dano. Vou ter que quebrar o escudo do cara. Vai ficar sangrando água. Nossa. O fogo apagou. Boa. Aê. Ainda faltam alguns inimigos do outro lado. Acabou ainda não. Vamos eliminar os inimigos do outro lado agora. Vamos. Vamos. Não tem nada pra cá Vou voltar É, a gente tá dando a volta A gente pode enfrentar os caras aqui A gente pode ir ali pra cima Vamos pra cá, pra cima Estamos recuperando as coisas Vambora Eles estão fodidos agora, maluco Eles tem barricada Nós estamos atingidos agora Todo mundo se prepara Vambora Cara, você vai pra cá Pra frente Vem pra cá Eu quase senti isso Beianeira Será que ela consegue matar Esse cara aqui? Matou Já vem pra cá Porque o arqueiro não te acerta Daí de cima Pô, eu acerto esse cara como, mano? Acho que eu não acerto esse cara Em lugar nenhum Nossa, mano Essa arqueira não acerta ninguém Em lugar nenhum Aparentemente Ah não Ah não Eu tô com o boneco Ah não, eu tô com o boneco errado Eu tô achando que eu tô Vamos quebrar isso aqui Achei que eu tivesse com o boneco Eu tô com o outro Aê Tá, seguinte Pra cá você Toma uma porrada Não tem problema Derruba no chão Nove arqueira pra cá O alquimista é muito forte Pra que pariu Ele só Vou matar os caras no chão Flecha de Caleta Você faz minhas irmãs parecer como flores delicadas Eita Não posso esperar para encontrar elas Isso seria coisa de legenda Tenha confiança em vocês Agora que vocês veem me Traga-nos para a vitória Fogo de novo, cara De novo Forma-se Nós nos enfrentaremos juntos De novo Caralho, mano Que merda Artenis Artenis, steady my hand And guide my arrow To the heart of my enemy Hum, eu vou ter que executar esse maluco aqui Vou ter que andar Olha só Quanto inimigo Vou jogar a garrafa d'água aqui, mano Pronto, apaguei o fogo do cara Vou remover o burning do cara agora Por favor, segui meu dedo Vou furar ele Está tudo bem Você vai viver Por que eu não consigo passar por aqui Tem que passar Ah, por que tem uma fogueira apagada ali Se você andar, você está fudido, irmão Marreu Marreu Joga os preguinhos lá Quem andar ali está fudido Eu não posso levar isso mais Morreu Morreu Pisou Me ajuda Pire, Polon Be quieto, eu estou aqui agora Meu Deus, a IA do jogo é magnífica O cara pisa nos dois pregos Nossa Alguém me ajudou Mas você vai ver Não é tão ruim Be quieto Vamos lá. 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 Mano, todos os ataques aqui dentro dessa névoa vão errar É foda Corre pra fora da névoa Todos os ataques ali dentro vão errar Não tem nem o que fazer Tá medo em geral ali Não, não vai nem pegar neles, mano Não, não vai pegar neles Ae, finalmente mano Todo mundo errou o ataque Eu acho que isso é o último Último Ae Caralho, mano Conseguimos Porra A gente fez o nosso trabalho A gente fez o nosso trabalho Um monte de soldado vai passar fome nos próximos dias E a gente vai salvar a batalha E o exército inimigo vai se foder Pena que a gente não vai conseguir provar que o senador é corrupto Que a gente não tem o barco Se a gente tivesse o barco pra provar que o cara era corrupto A gente ferrava ele Bom, acho que eu vou encerrar por aqui, mano Dá pra sair por aqui ou tem que sair pela frente? Nossa, tem que sair lá pela frente É, tem que sair por aqui Bora sair, bora lá entregar A gente já jogou até aqui Por que não ir direto lá entregar a missão, né? Se você ficou até aqui Dá um like no vídeo Pra ajudar o engajamento do canal E comenta É a única maneira que você tem de ajudar o canal Não tem outra maneira de ajudar o canal Que não comentando ou dando like Qualquer outra maneira de ajudar é Fútil Futile Cadê, mano? Quest Ah, não tem mais Beleza, a gente completou então Tá, então tá completa a quest No próximo vídeo a gente volta aí E faz mais missões desse jogo E termina a moda história Beleza, então Falou